Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso como Andrake? Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso como Andrake? Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com a drag Deixa que digam, que pensem, que falem Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.